Aqui no município de Rolim de Moura foi registrado mais dois óbitos causados pelas complicações da Covid-19 Cláudia Poliana, que estava grávida e foi acometida pela Covid-19 e acabou perdendo o bebê A jovem estava internada desde maio, a família até realizou algumas campanhas para custear o tratamento Cláudia apresentou pioras nas últimas horas e o óbito foi confirmado pela família por volta das 12 horas e 10 minutos da última quinta-feira, dia 3 O outro óbito é o do sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Rondônia, José dos Santos, de 57 anos Que por muito tempo trabalhou aqui no município de Rolim de Moura José dos Santos permaneceu por cerca de 13 dias internado e foi a óbito em uma unidade hospitalar no município de Cacual Na tarde de quinta-feira, dia 3, também por complicações da Covid-19 O sargento J. Santos, assim chamado, era muito querido pela tropa e de acordo com os militares foi um excelente profissional Ainda de acordo com o último boletim sobre a Covid-19, divulgado pela Prefeitura de Rolim de Moura Através da Secretaria Municipal de Saúde Hoje o município tem 6.107 pessoas que foram infectadas pelo vírus 5.783 que já se curaram E agora 146 óbitos até essa data 40 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames do LACEN Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV